As girafas são os animais mais altos do mundo. Isso é uma vantagem evolutiva que ajuda esses animais a alcançar folhas nos galhos mais altos. Além disso, ter esse tamanho em um local cheio de predadores é algo muito importante. Girafas adultas só têm um predador capaz de matá-la, os leões. O pescoço da girafa permite que ela fique de olho nos predadores, mas os bebês são incapazes disso, o que os torna alvos fáceis para os gatos selvagens. E quando eles são atacados por um predador, sua mãe tenta protegê-los. Mas às vezes ela pode cometer o erro e matar seu próprio filhote com seus chutes. Assim como nesse caso, onde ocorreu em uma região do Quênia, onde uma mamãe girafa cometeu um erro fatal. Uma mãe girafa quebrou acidentalmente o pescoço do seu filhote recém-nascido com um chute fatal, depois de tentar lutar contra um ataque selvagem de uma leoa faminta. O encontro brutal mostra uma mãe chutando descontroladamente a leoa, mas, tragicamente, acabou acertando seu próprio filho em vez do predador. O filhote não tinha chance de sobreviver. A leoa estrategicamente recuou para uma distância segura antes de esperar a morte inevitável do bebê ocorrer. Enquanto seu filhote estava morrendo, a girafa perturbada tenta freneticamente reanimar seu bebê, mas não consegue e se afasta triste. O angustiante encontro foi capturado pelo fotógrafo da vida selvagem sul-africana, Mike Dexter, no Quênia. A leoa voltou depois e pegou o seu prêmio.